Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e o programa de hoje é inteiro sobre TPM. Você tem TPM? Sofre com ela? Alguém da tua família também tem? Sofre com a tua mulher? Então vamos fazer o seguinte, você vai saber tudo agora sobre TPM, tratamentos, indicações de terapias e nós vamos começar o programa com a Ana Maria, ela é novinha, tem 22 anos, mas diz que tem uma TPM. Bom dia. Bom dia. Bom, eu fiquei, você está na TPM? Não, não. Então dá para fazer essa matéria. Se eu estivesse na TPM, a gente não ia conseguir fazer, né? Olha, eu fiquei sabendo que foram os seus amigos que indicaram o teu nome, tá? E isso é um sintoma de que a sua TPM é brava, hein? É, na verdade foram minhas amigas que também tem TPM, né? Mas realmente eu tenho TPM porque eu já sou um pouco ansiosa e nervosa de natureza, né? Isso quem me conhece sabe. Mas assim, na TPM piora porque eu fico com dor no corpo, eu me sinto horrível porque eu fico inchada e aí vem a cólica, que a minha cólica é terrível. Então eu admito, realmente eu fico muito estressada mesmo. É intragável. Intragável. Você se tranca dentro de casa ou você sai socialmente para perturbar as pessoas? Porque é gostoso na TPM, é perturbar as pessoas, não é? Depende muito, porque a gente tem épocas na vida que está dando tudo certo. Tem épocas na vida que está dando tudo errado. Quando dá tudo errado, eu fico muito nervosa. Eu quero sair, quero brigar com todo mundo. Quando está dando tudo certo, eu fico nostálgica, aí eu quero chorar. Não sei o que me dá que eu quero chorar, daí eu me tranco no quarto e fica... Carência, carência. É, fica carente, fica... Tudo interpreta de uma maneira negativa, sabe? E aí depois que, na hora, com essa correria do dia a dia, trabalho, faculdade, você nem percebe que você está de TPM. Acaba tratando algumas pessoas mal. E aí depois, quando você percebe, a TPM já passou. Aí é a hora, ai, desculpa, eu estava nervosa, ai, não foi bem isso que eu quis dizer. Tudo é culpa da TPM, a gente aproveita e a mulher fala, olha, eu estava na TPM, por isso que eu fiz isso, né? Você nem falou que você menstruou com 14 anos. Para essa época foi tarde, porque hoje as mulheres estão menstruando até com 9 anos. Já pensou você ter TPM desde os 9 anos? Ai, ninguém merece, né? Ninguém merece, eu acho que foi até bom, assim. Com 14 anos, eu lembro que ainda quando foi a minha vez, eu tinha primas que estavam loucas, né? Que, ai, virar mulher, né? Eu não gostei, eu já não gostei muito, parece que eu já estava com o pressentimento de que ia ser muito chato ficar menstruada, porque é a coisa mais chata do mundo, eu falo até hoje. Como é chato isso? Você, eu, pelo menos, eu não gosto, eu me sinto suja, eu quero tomar banho toda hora e a dor, a minha cólica é terrível, tanto que eu busquei, estou até buscando tratamento agora, mudando de anticoncepcional para ver se a cólica diminui um pouco. É complicado, né? É complicado. Melhor ter vindo tarde mesmo. Você tem namorado? Não. Não tem por causa da TPM? Sua poma já correu, hein? Ou você já teve namorado e ele sofreu? Agora vai correr mais ainda, né? Agora que ninguém vai se aproximar mesmo. Não, gente, é, só um pouquinho, ela é tão bonita, vale a pena. Mas você já teve namorado? Já, sim. Nesse período, coitada, ele sofreu? Ah, não sei, porque eu acho que ele achava que a minha TPM era fixa, assim, né? 365 dias por ano. Eu era uma namorada um pouco exigente, eu acho que, mas, de brincadeiras à parte, eu acho que sim, porque eu fico estressada e eu desconto na pessoa mais próxima, né? É normal. É minha mãe, é minha melhor amiga, como minhas amigas que me indicaram, né? Ou, se eu tiver namorado, vai ter jeito, vai ser um namorado. E eu acho até que é hereditária essa coisa de TPM, porque lá em casa, a minha mãe, todo mundo tem. Todo mundo. Nossa, obrigado, seu pai. Você tem irmão? Tenho, tenho irmãos. Nossa, tem pena do seu pai, dos seus irmãos, porque... Quantas mulheres são na tua casa? É, sou eu, minha mãe e minha irmã. Três mulheres, quer dizer... Agora tem minha sobrinha lá também, é. Só que a minha irmã, a TPM dela é a pior. É mesmo? É, e ela é minha irmã mais nova, né? Quando era mais nova, acho que minha TPM também era a pior, né? Ela tem 18 anos. Ela dá um tempo no namoro dela toda vez que ela fica de TPM. A gente até pergunta, quando ela dá um tempo no namoro, mas você não tá na TPM? Aí ela vem a consciência, né? Ai, mas daqui uns cinco dias eu falo com ele. Aí volta. Aí volta. Não, e é melhor saber. É a melhor coisa que faz. Eu lembro do meu namorado, eu ligava, você tá na TPM? Tchau. Desligava o telefone. É a melhor coisa que faz. Porque é um período que nem a gente se aguenta. Imagina quem tá em volta. Pra finalizar, Lamaria, você buscou alguma terapia, exercício físico, dança, alguma coisa assim que você sabe que isso melhora? Na verdade, eu busquei não só pela TPM, por ficar estressada, porque isso aí a gente acaba aprendendo a controlar, mas eu busquei pela dor mesmo. A minha cólica sempre foi muito intensa. Então eu busquei, na verdade, com a ginecologista, mudar o medicamento periodicamente, porque o medicamento começava a me dar mais cólica. Então mudar pra um medicamento que evita até a cólica. E aí ela me falou, olha, nutricionista, então eu tô indo na nutricionista sempre. Aí comecei a fazer academia. Tudo já pensando, porque a ginecologista, na verdade, me orientou. Olha, você vai ter que fazer assim, pra essa cólica melhorar. Então tem mês, dependendo do estado emocional também, que ela diz que interfere, que a cólica ainda é muito forte. Aí, olha, eu apelo pra aquela bolsa de água quente, fico em casa, é. Então, no final deste programa, você vai ter uma, sabe, a gente vai dar uma indicação de dança do ventre. Ela ajuda pra caramba, sabe? Ajuda e muito. Você vai aprender que são exercícios e você é tão bonita, pensa você dançando. Ajuda, viu? Ajuda bastante. Bom, a gente sabe, dizem que chocolate é bom pra quem tá no TPM. Você não tá, mas olha quanta coisa de chocolate que a Poital mandou pra gente. Agora a gente vai aproveitar, desfrutar disso aqui, bater mais um papo e a gente vai pro intervalo. Mas não sai daí não, hein? Eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever? Rever outras matérias do Mais Estilo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net E aí E aí E aí